Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga Apresentação José Carlos de Luca .br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga Apresentação José Carlos de Luca Olá, amigos e amigas. Uma alegria recebê-los em nossa reflexão de hoje. Em nosso livro Pensamentos que ajudam, escrevemos um capítulo intitulado Urgência de Amar. E nos inspiramos no pensamento do escritor Léo Buscaglia, que disse o seguinte, O único amor que podemos utilizar é o que vivenciamos no presente. É muito tarde para ontem e muito cedo para amanhã. As ofertas e as demonstrações de amor não podem esperar por nossa conveniência. E nesse capítulo, então, eu narro uma história que eu vivi. Eu realizava uma palestra falando sobre a importância de não adiarmos a demonstração do nosso amor para depois. Porque amor adiado não é amor. Ele se torna amor apenas quando é manifestado. Eu dizia que o único tempo que temos para fazer isso é hoje. O amor que não foi dado ontem deixou o nosso dia vazio. Como vazio também ficou o da pessoa que poderíamos ter dado os nossos sinais de afeto. A gente também não pode amar amanhã porque ninguém vive no amanhã e nem sabemos se amanhã nós estaremos por aqui. Ao término dessa palestra uma senhora da plateia me procurou dizendo que havia se sentido tocada pelo tema e me confidenciou que tinha uma irmã a quem amava muito mas de quem tinha se afastado havia dez anos depois de uma pequena discussão. então eu disse que era a hora de acabar com aquela espera e que o perdão fosse o presente que pudesse aproximá-las. Falei que o perdão era uma das mais lindas formas de manifestar o nosso amor. Ela me ouviu abaixou a cabeça me deu um abraço e se despediu. Eu fiquei sem saber que atitude ela tomaria mas intimamente eu torcia para que o amor entre as duas irmãs não morresse de espera. Seis meses depois já não me recordando mais do ocorrido recebi um e-mail. era a senhora que havia me procurado na palestra contou-me que no dia seguinte ao nosso encontro ela decidiu ir visitar a irmã a irmã que morava em outra cidade próxima a sua ela foi sem avisar chegou a casa estava do mesmo jeito tocou a campainha sentindo um misto de sensações conflitantes ao mesmo tempo em que temia não ser bem recebida sentia uma alegria de estar ali para sua surpresa a própria irmã foi quem atendeu a porta as duas se olharam demoradamente mas havia um brilho em seus olhos uma saudade que explodia num abraço apertado num choro arrependido o amor simples como é havia voltado aquelas vidas nem foi preciso dizer que as duas se desculparam pelo ocorrido o simples reencontro fez desaparecer qualquer tipo de ressentimento elas se reencontraram outra vez a irmã retribuiu a visita um mês depois passaram o dia juntas visitaram a casa de infância relembraram as brincadeiras de criança reviraram o álbum de fotografias da família recordaram momentos felizes deram boas risadas e aquele foi o último encontro porque ao voltar para casa a irmã dormiu e não acordou mais então essa mensagem nos faz entender essa história nos faz compreender sobre a urgência de amar a não esperarmos amanhã para manifestar o nosso amor a não esperarmos amanhã para perdoar a não esperarmos amanhã para pedir perdão a não esperarmos o futuro o mês que vem o ano que vem para expressarmos o quanto gostamos daquela pessoa uma palavra um gesto o desejo de estar próximo o respeito o carinho de forma manifestada como diz Léo Buscalha é muito tarde para ontem dizer o amor que não demos ontem já ficou tarde o ontem já passou aquele dia de ontem não volta mais e também é muito cedo para o amanhã porque o amanhã é um dia incerto o amor e as suas ofertas as suas demonstrações não podem esperar nós não sabemos quanto tempo ficaremos aqui também não sabemos quanto tempo as pessoas a quem gostamos e amamos ficarão conosco Chico Xavier dizia que sempre nos arrependemos quando pessoas queridas voltam ao mundo espiritual porque ficamos com a sensação de não ter amado o suficiente de que poderíamos ter feito um pouco mais de que poderíamos ter amado um pouco mais o amor é urgente então que essa mensagem possa tocar o nosso coração e despertar em nós essa força esse sentimento tão necessário às relações humanas amar não fará bem apenas a pessoa a quem mostrarmos o nosso amor mas fará bem principalmente a nós mesmos amar é aquilo que o mundo está precisando é aquilo que eu estou precisando que você está precisando para tornar a nossa vida mais significativa porque no final das contas o que mais importa nesta vida não são os patrimônios os bens que a gente acumular os títulos que a gente tiver o prestígio a fama o que mais conta nessa vida são os nossos relacionamentos e os bons relacionamentos são aqueles em que o amor é manifestado eu acho que a gente às vezes tem muita vergonha de expressar um carinho um afeto uma palavra boa porque achamos que isso pode ser um sinal de fraqueza não o amor é para os fortes para aqueles que não tem vergonha para aqueles que sabem que um minuto de amor é o que fará da nossa vida uma vida que vale a pena viver que você pense que a gente pense no terminar esse áudio aqui que o amor nos leve a quem precisa dele um grande abraço você acompanhou na web rádio fraternidade o programa conversa amiga apresentação José Carlos de Luca Música Música Legenda Adriana Zanotto